Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. É um tanto quanto cansada, né? Afinal, vocês sabem que eu estou trabalhando muito, muito, né? Tem a questão do grupo, tem a questão de muita coisa... Não assim, João, que eu estou colocando em ordem, tá? Então, gente, estou bastante cansada, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês todos os dias. Não assim, João, de estar com vocês aqui todos os dias, né? Fazendo previsões, falando com vocês. Gente, deixa eu só ajeitar meu cabelo aqui que tá um negócio hoje. Gente, eu queria, assim, ó, agradecer demais o pessoal que tá adquirindo as bonequinhas, tá? Coisa mais linda do mundo. E eu queria comentar mais sobre isso, porque tem algumas pessoas que não estão, né? Não estavam na live ontem. Então, eu quero falar, olha só, já tem um monte de encomenda e eu tô muito feliz, por quê? Gente, o que que eu fiz as bonequinhas pensando em quê? Eu fiz as bonequinhas pensando, aqui, ó. Olha, por exemplo, pra criança, né? Que tem autismo, pra crianças que são um pouquinho mais hiperativas. Uma coisa que eu pensei muito, assim, ó, é pra pessoas que estão passando por tratamento, gente. Por quê? Essa bonequinha, né? Até ontem eu me emocionei. Ela remete muito à minha infância, sabe, gente? Ao que eu passei, né? Ao que eu vivi. E ela, eu botei umas essências de alecrim, de alfazema. Exatamente para essas pessoas, crianças, noninhos, idosos, né? Mais agitados, possam adquirir. E o material é mais fofinho. E você que é adulto, que teve uma vida difícil, pode ter certeza que essas bonequinhas vão encher a tua casa de amor, tá? Eu vou colocar um número aqui, mas vocês tenham paciência, porque tem que... Que está atendendo, tá? Então, assim, ó. Eu vou fixar aqui, peraí aqui, eu vou fixar. Só um minutinho, tá? Fixar comentário. Pronto, fixei o número. É a Rô, Rosângela, que vai atender vocês, certo? E assim, ó, gente. Mesmo que demorem, aguardem. Porque já tem muitos pedidos. E eu gostaria de agradecer as mamães, né? Que estão adquirindo, principalmente, pra criança que tem autismo. Por quê, gente? As cores que eu escolhi... Não assim, João. As cores que eu escolhi é pra remeter essa calmaria, né? Vamos dar um exemplo. Nos hospitais, por exemplo, quando tu entra, é tudo verde, né? Por que que é tudo verde, num verde mais clarinho? Porque remete à calmaria, né? Remete, gente, a uma esperança, né? Até mesmo à espiritualidade. As cores, elas mexem... Não assim, João. Só um pouquinho, gente. Que estão se pegando... Não assim. Solta. Solta o seu irmão. Aqui, ó. Não assim que é feio. Mas deram de brigar agora, essas gataedo. Então, assim, ó, gente. O que eu quero falar pra vocês? Pode ser, né? Que tenha muitas pessoas que vão me interpretar mal. Que vão dizer assim, ó. Ai, tá usando as crianças. Não, gente. Essa naninha e essas bonequinhas que eu fiz foi pra trazer esse aconchego pra vocês. Porque, assim, às vezes uma mãe, ela não entende o filho poliqueixoso, né? Por quê? A criança, às vezes, está agitada por alguma coisa. Então, essas bonequinhas, elas têm o quê? Um cheirinho, uma essência, né? Que vai acalmar. E as cores que eu escolhi, de primeiro momento, umas cores mais clarinhas pra trazer essa sensação de bem-estar. Todo mundo pediu, chá, e por que que tu não fez a Barbie? Porque é assim, gente. A Barbie, se eu fosse fazer uma bonequinha, um bonequinho com material de plástico, esse material, ele ia machucar os idosos, ia machucar as crianças. Então, eu achei mais prudente, né? Que fosse esse material mais fofinho. Então, se você ainda não seguiu a lojinha... Ah, e vem com uma oração que eu fiz, tá? Uma oraçãozinha do anjo de guarda. Então, ela vem com um cheirinho e com a oraçãozinha, certo? Então, aqui embaixo está o número para você adquirir a sua bonequinha. Aí tem a bonequinha do Zach, que foi um bonequinho do Zach, que foi um sucesso. E a bonequinha da Shai, que eu estou muito feliz em ter aberto essa loja, que se chama Zigra, né? Que é o meu sobrenome invertido. É Grazi, né? Grazic. Ficou Zigra Dolls. Que tem a ver com as bonequinhas. E olha, gente, está aqui no meu feed, para quem quer seguir, e o número da pessoa responsável pela logística, pelas vendas, está aqui embaixo. Essa bonequinha, como eu falei para vocês ontem, vai remeter à nossa infância. A infância das pessoas que já têm 30, 40 anos, né? 50, 60, 70. É uma companheirinha. E essas naninhas, nunca vi ninguém na vida falar que existe naninha adulta. Pois eu inventei. Eu inventei porque eu acho que nós devemos trabalhar a nossa criança interior. E essas naninhas são terapêuticas. você vai cheirar, né? Antes de dormir, cheirar, cheirar, e tu vai deixar ela do teu lado, né? Que as pessoas dizem assim, nossa, como que o adulto vai ter uma naninha? Naninhas, naninhas do amor, naninha do coração, naninha da vida. Nós adultos, muitas vezes, nós oprimimos o choro, os sentimentos, os sentimentos. A gente oprime o que a gente tem por dentro. Isso é muito ruim. Porque nós temos que ser, após os 18 anos, adultos para sempre. E não é assim. O adulto tem suas fraquezas, né? Por exemplo, a minha avó, ela descobriu um câncer. Como eu já contei pra vocês, um câncer no estômago, né? Então, assim, ó. Este câncer no estômago que ela descobriu, no primeiro dia do diagnóstico, eu tinha recebido as minhas naninhas e bonequinhas teste, né? Porque eu fiz uma parceria, eu achei uma pessoa maravilhosa, e ela me mandou pra mim ver se eu aprovava os detalhes, que eu sou a Ariana, então eu sou muito detalhista, sabe, gente? Eu queria uma bonequinha que fosse a minha cara, né? Vamos dizer assim. E eu amei, e aí eu dei pra minha avó. Então, a minha avó, não me lembrou certo, mas eu creio que ela tem uns 72 anos por aí. E ela tá com a bonequinha chai, né? É pra neta dela? Não, é pra ela mesmo. Pra ela dormir com aquela bonequinha, pra ela sentir o aroma. E assim, ó. Eu tô com tantos projetos, tantos projetos, que vocês não têm ideia. Daqui um tempo, tá? Eu quero desenvolver os ursinhos carinhosos dos signos, que vai ser ursinho de ares, ursinho de aquário. Pra quê? Pra te se conectar com a tua energia, né? E eu quero fazer assim, ó. Por exemplo, o ares, ursinho vermelhinho. O aquário, ursinho de tal cor. O peixes, ursinho de tal cor. Mas tudo terapêutico, né? E assim, uma coisa que eu tenho em mente, e que vocês sabem, que eu não sou de guardar, de guardar segredo assim pra vocês, né? Que eu sou muito ansiosa. Tem um desenho muito antigo, que era da Emília. Não sei se vocês lembram, que tinha o sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. Gente, eu vou reproduzir a Emília. Mas a Emília é a Shai. Por quê? Porque eu acho que nós adultos temos que relembrar a nossa infância. Porque hoje em dia, gente, é tudo jogo. Jogo pra lá, jogo pra cá, jogo pra colar. Então, assim, ó. Agora, o primeiro lote vai ser de bonequinhas da Shai. Tá? Vai acabar. Eu não vou repetir os lotes, tá? Então, assim, ó. Se você quer adquirir a bonequinha da Shai do Zaki, tu pega nesse primeiro lote. Porque depois eu vou fazendo outros projetos. Eu não vou deixar assim, ó. Eu vou fazer um de cada, tá? Um lote de cada. Então, esse lote de bonequinha da Shai, eu fiz 100 bonequinhas. Já foi a metade. Então, a gente vai ter só 50 bonequinhas ainda. Então, se você quer a tua bonequinha da Shai terapêutica, né? Pra pessoa que está fazendo um tratamento, né? Por exemplo, uma pessoa que saiu de um tratamento, segurar a bonequinha, né? Escolha. Porque tu vai escolher o teu aroma, tá? Tu vai escolher o teu aroma. Então, a pessoa vai cheirar, ela vai se acalmar, né? A essência de alecrim, a essência de laranjeira, a flor da laranjeira, ela representa a nossa infância, não é? A gente sente, a gente lembra. E o que que eu quero frisar? O intuito, tá? Meu com esses ursinhos e bonequinhas, é trazer à tona o amor, a ternura. Hoje em dia, não se tem mais amor, gente. Hoje em dia, é uma competição de ego. Hoje em dia, é ciclana querendo fazer mal pra ciclana, pra beltrana, que falou da beltrana, que a ciclana rebate e que a outra não sei o que. Então, as minhas bonequinhas serão específicas, por exemplo, pra tratar a depressão. Porque a aromaterapia, junto com o tecido macio da boneca, com o aspecto calmo da boneca sereno, toda noite, tu vai o quê? sentir o toque da bonequinha, dormir com a tua bonequinha. Assim, ó, eu tenho as minhas, eu durmo com elas. Eu durmo com elas. Nossa, Shaima, tu tem 30 anos. Sim, eu tenho 30 anos, mas eu não vou deixar a inocência que há em mim morrer. Por mais que as pessoas queiram que eu seja malvadona, eu não tenho estereótipo de malvadona. Mesmo que eu quisesse ser, eu não consigo. Eu não consigo. Então, assim, ó, se você quer a bonequinha shy, eu já vou pegar as maninhas pra quem não tava. Não reparem a bagunça da minha casa hoje, tá, gente? Só um minutinho. Tá. 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 O Júpiter, hoje, ele tá atentado, essa criaturinha. Gente, a minha, a bonequinha shy, tá com batom, porque eu durmo com ela, ó. Chega a tá com batom, assim, porque às vezes eu durmo, pego no sono, tô com batom. Então, ó, que nem eu falei pra vocês, ela vem com cheirinho, ela tem a minha, o meu queixo, ó, o queixinho igual o meu, a pintinha igual a minha, então, os olhos cordeambar, assim, igual o meu, tá? E daí, assim, ó, eu peguei esse tecido macio, né, eu conversei com a mulher que produz, eu quero sempre fazer com esse tecido, porque esse tecido, ó, tu pegar, tu passar a essência e tu cheirar, além de tu cheirar e tu se sentir, assim, ó, agradável, ele é um aspecto fofinho. Tá? Então, assim, ó, essa é do zaque pros meninos, tá? Pros meninos, pros vovôs, que nem eu falei pros idosos, que tem, por exemplo, assim, ó, pânico, medo, né? Dá pro idoso segurar, cheirar, porque, assim, ó, nunca vi ninguém, até hoje, tá? Produzir boneca pra adulto. Nunca vi. E eu quero inovar, e quero tirar as crianças do jogo, sabe, gente? Tirar um pouquinho essas crianças do jogo, porque, assim, ó, o meu filho, se tu deixar, gente, ele amanhece no jogo, ele amanhece. Então, assim, não dá, tem que tirar do foco. Ó, e esse aqui é o bonequinho daí pra brincar, tá? Tem a naninha pra dormir e os bonequinhos. E aí tem a bonequinha chai, que ela é assim, ó, gente, ela é maior e tem a menor, só que, como eu falei, eu dei pra avó, mas eu tô trazendo mais pra minha casa, a moça que faz, ela vai me mandar mais, que aí eu vou poder mostrar, mas tem aqui, tem na lojinha, tá? O número dela tá aqui. É, eu vou fixar o comentário dela aqui, ó. Eu comentei o fixar, o, eu fixei aqui, tá, gente, o comentário e, ó, e o nome da lojinha. E assim, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu percebi, que eu percebo muito no meu filho. Por exemplo, assim, o meu filho, ele, ele saiu hoje, ele foi na vovó dele, né? E ontem, e ontem, ontem, nós desligamos a internet. Nós desligamos a internet, tá? Por quê? Porque o guri não sai do jogo. E a gente desligou a internet, daí nós fomos brincar com ele de outra coisa. Inclusive, rezei com ele, ele gosta muito daquela, assim, ó, meu anjinho, meu bom amiguinho, me leve sempre para o bom caminho, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus, esse divino Espírito Santo, que foi essa oração que o pai e a mãe me ensinaram quando eu era pequena. E aí, junto das bonequinhas, inclusive, eu coloquei uma oração que eu criei, tá? Pra você ler pro noninho, pra você mesmo, ou pra neném, ou pros teus filhos, antes de dormir, tá? É muito importante, inclusive, tá, gente? Vocês ensinarem as crianças a rezar ou a orar, independente da tua religião, antes de dormir, ensine o teu filho a se proteger, tá? Ensine, não, eu faço essa oração por quê? Porque pro meu filho é mais fácil de decorar, tá? Então, eu ensino, né? Porque assim, ó, um pouco de rigor não vai fazer mal pra criança. Aí, a gente desligou dois dias, eu e o Fabrício, a internet, porque o guri tava assim, ó, só queria saber de jogo, de jogo tal, de Minecraft, de não sei das quantas, que só fala em matação e picação. E eu disse pro Fabrício, pega e eu vou usar o, tanto que eu não conseguia fazer live, né? Com os dados móveis. Aí, eu disse pro Fabrício, eu vou colocar crédito no meu celular, que o meu celular, ele não é de linha. E aí, eu vou usar o, os dados móveis e tu desliga, tá? E tu desliga, por quê? Porque não dá, o guri não dorme, gente. Então, assim, ó, é o intuito da Zigra, né? Vocês vão ver que todo mês ou a cada dois meses vai ter coisas diferentes. Então, assim, o primeiro lote de bonequinha foi lançado, já tá quase acabando. Então, o segundo lote eu vou programar com a mulher os ursinhos, os signos. O terceiro, a Emília, né? Tal, 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 né? Dependendo do que, do que o meu coração vai me falando pra fazer. Então, assim, o intuito, gente, é liberar um pouco a criança dos jogos, dos jogos, ensinar, rezar e orar. Porque, ai, gente, assim, ó, o mundo, ele tá tão, sei lá, gente, assim, tá tudo tão pragmático, né? E as crianças, elas precisam entender que é necessário, não, não, Júpiter, já tava roubando a bonequinha do Zaque aqui, safadinho. Então, assim, ó, vamos lutar por essas causas, tá, gente? Vamos lutar, digamos, por isso. Vamos criar os chaveirinhos depois, né? Da proteção da criança, dos idosos, dos adultos, e assim eu vou indo. Mas tudo com muita calma, né? Que vocês sabem também que eu tenho a loja de calçados pra cuidar, que é a Lady Shy, que, inclusive, né, tá vindo uns cuturnos, eu amo cuturno, gente. e para os meninos, o que você vai lançar? Essa aqui é dos meninos, ó, é bonequinho dos meninos, tá? Tenho a, a, eu quero trazer a inocência tona, sabe, gente? Isso que eu quero fazer. Então, você sabe que eu tenho agora a Zigra, oficial, que é a minha loja de bonecas e ursinhos de pelúcia, tá? Eu tenho a Lady Shy, que é a minha loja de calçados, que, olha, ai, gente, é um sonho, eu tenho todos os escarpins, todas as botas e cuturnos que eu amo, e tem a, a lojinha das borboletas, que é a lojinha das joias, né? Então, assim, tem a Lady Shy, tem a parceria ali com as joias, então, eu quero fazer o meu melhor pra vocês, mas tudo com muita calma, e eu não sei, me tocou muito essa questão do, do, da inocência, de voltar, né? De voltar a inocência. Quero fazer coisas educativas mais pra frente, tá? Quero fazer coisas para, que nem eu falei, um projeto de crianças hiperativas e autistas. Gente, vocês não têm noção de quanta mamãe de autista que eu atendo, e isso tá tocando muito o meu coração. faz tempo, não é de agora, já faz mais ou menos um ano que eu tô, assim, pensando. E não me levem a mal, por favor, gente, não me interpretem, não me interpretem mal, tá? O que eu tô fazendo não é usando de crianças autistas, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, assim, ó, é do fundo do meu coração que eu quero ajudar as mamães, que eu quero fazer projetos, que eu quero auxiliar, e, ó, eu vou dizer pra vocês que faz mais de um ano que eu tô estudando, eu não tô falando besteira aqui, tá? Eu não tô falando besteira, eu tô estudando cores para as crianças hiperativas que têm déficit de atenção, e eu quero lançar depois também um livro educativo com historinhas, muitas coisas, só que, assim, ó, tudo uma coisa de cada vez, porque, como vocês sabem, gente, eu sou muito criticada e eu sou muito julgada, só que, assim, ó, eu tenho uma frase que eu ouvi essa semana e que, de certa forma, me confortou. Inclusive, essa pessoa é minha cliente, essa pessoa falou assim, ó, a Anitta, de tanto hater que ela teve, ela ficou famosa. De tanto falar mal da Anitta, que ela chegou aonde ela está. Então, eu, gente, o que que eu quero focar? De verdade, eu já vou fazer as previsões, eu anotei aqui, tá, gente, ó. Aqui, ó. Eu anotei aqui, eu já vou falar. Só vou comentar mais um pouquinho dos meus projetos com vocês, tá? Porque eu também gosto de prosear, né? Assim, ó, gente, daí, assim, ó, sabe o que que eu quero focar nas minhas bonequinhas e na lojinha de brinquedo? Idosos que têm Alzheimer. Né? Por exemplo, um jogo da memória especial pro idoso que tem Alzheimer. Pensa que legal. É um brinquedo que eu possa criar pra criança que tem hiperatividade, mas que aquilo vai chamar a atenção dela. Um livrinho. Alguma coisa assim, tá, que a criança monte ou que... Alguma coisa assim. Não sei o que que é. Né? Depois, lá pra frente, quero gravar uma musiquinha de Niná. Quero gravar músicas para criança. Lembra que eu falei pra vocês, gente? Não sei se vocês lembram. Lembra que eu falei pra vocês uma vez, não sei se vocês vão lembrar também, porque eu falo tanto, né? Que Deus o livre. Que eu falei, gente, que eu me vi envolvida com questão de criança, de projeto de criança. Não sei se vocês lembram isso que eu falei, que eu... Eu acho que até eu comentei que eu me inspirava um pouco na Eliana. Nessa questão de criança. Não sei se vocês lembram, eu acho que foi o ano passado. Então, eu quero fazer isso. E uma pessoa que me inspirou muito, eu vou falar pra vocês, foi a Simoni. Sabe? Ela me inspirou. Então, eu quero deixar esse projeto pronto pras criancinhas. Então, eu tenho dois projetos muito importantes na minha vida e eu não vou ter tempo pra pessoas que querem me denegrir, né? Pessoas que fazem previsões dizendo que vai ter um escândalo com uma sensitiva, que vai ter a morte de uma sensitiva, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não. O meu foco aqui é luz. Eu não vou cair em armadilha de ninguém. Se as pessoas querem falar mal de mim, gente, elas vão falar sozinha. Eu não vou dar palco pra ninguém aqui. Eu estou focada com as minhas seis mil alunas de uma forma que ninguém vai me tirar do foco. Ninguém. Gente, eu chego a estar com olheiras, assim, ó. Olheiras. Vocês não têm... Olha minhas olheiras profundas. Eu chego a estar velha, gente, sério. Olha aqui, ó. Olha minhas rugas, olha. Estou precisando de um botox. De tanto me dedicar a vocês. Então, assim, ó. Ninguém vai me tirar do meu prumo. Tem gente que coloca áudio meu e depois se finge. Tem gente que eu convidei pra fazer live pra ver se sossegava o rabo, pra ver se parava pegado o meu pé e colocou áudio. Tem gente que tu abre um Instagram e é só de mim, é só de mim, é só de mim, é só de mim, chega a dar nojo. Mas eu... As pessoas não querem saber de briga, gente. Como é que tu, espiritualista abençoada, abençoado de Jesus, como é que você é um ser espiritualista se você só faz barraco? Se tu quer denegrir a imagem do teu colega, que jeito? Que jeito, criatura? As pessoas precisam de amor. Aí tem gente que diz assim, ó, aí ela não faz previsão. Como não, gente? Como não? Eu não falo de ninguém. Pela milésima vez eu vou perguntar pra vocês, gente, alguma vez eu falei de alguém aqui? Alguma vez eu coloquei a foto da pessoa aqui e disse, olha, gente, este aqui é um pilantra. Eu não faço porque eu sei que eu tenho força aqui. Eu tenho muita força aqui. Se eu fizer a pessoa, eu acabo com a pessoa. Eu tenho seis milhões de pessoas fielzíssimas a mim. Então, eu não faço, eu não preciso. Amados, vamos entender uma coisa. Precisamos de luz. Vamos, vamos, vamos buscar assim, a gente falar coisas boas pras pessoas. tem tanta gente numa cama de hospital. Tem tanta gente querendo se matar, gente. Hoje, uma pessoa disse assim, ó, pra mim, ó, Shaline de Deus, Shaline, eu quero me matar, essa minha cliente falou, pelo amor de Deus, você é a única pessoa que eu, só me diz alguma coisa, ela falou. Aí, eu falei, eu vou te falar, eu vou te falar que Deus te ama e que você vai superar tudo e que isso vai passar. E só isso bastou pra esta pessoa, Shaline de Deus, ela me disse, Shaline de Deus, tu não tem noção de quanto eu precisava ouvir isso. Eu precisava ouvir isso. Então, assim, ó, que coisa boa. Olha, gente, como é especial eu estar aqui todas as noites com vocês, rezando, orando, olha quanto feminicídio, gente, olha quanto barbaridade acontecendo no mundo, que nem dizem aqui no Rio Grande do Sul, o meu, eu sou fã de vocês, eu sou fã de vocês, eu sou fã do esforço que vocês fazem para estar aqui da fé, é eu que sou fã de vocês. Eu digo assim que quando uma pessoa me para na rua para tirar foto, né, que quando eu saio eu já sempre tenho um monte de fã, eu digo que eu me sinto lisonjada de tirar foto com vocês. Não é vocês que tiram foto comigo, é eu que tiro uma foto de vocês. Então, assim, ó, calma, gente, vamos ter paciência, vamos ter calma, vamos fazer um combinado, vamos fazer um combinado, não me mandem mais vídeos de pessoas falando de mim. Isso, para mim, é irrelevante, é irrelevante. Entendam, isso não me atinge. Eu não vou sair fazendo vídeo para dar palco, eu não vou. O brilho é meu, a fé é minha, é ponto. Isso é ser visionária. Como eu disse, a Anitta, por exemplo, chegou aonde chegou, por quê? Por que que a Anitta chegou aonde chegou? Porque foram os haters que ergueram a Anitta, hoje ela é, meu Deus, estourada de tanto que falaram mal dela. Entende? Entende, gente? Então, assim, se você está sofrendo perseguição no teu trabalho, em casa, sei lá onde, tenha calma, tenha calma. Você está servindo de inspiração. Só isso, não é nada. Tá bom? Gente, eu anotei um monte de visão aqui, e aí eu vou ler para vocês, tá? Mas eu vou tentar explicar cada uma. hoje eu passei a tarde inteira eu passei a tarde inteira trabalhando, atendi umas 15 pessoas, tá? Porque eu quero eliminar as consultas que estão ali, porque eu vou lançar uma promoção no grupo, tá? Fiquem preparados vocês do grupo, que eu vou dar exclusividade para quem está lá. Então, vai ser uma semana de muito trabalho cansaço para mim, mas também de muito esforço, né? porque é assim que a gente chega em algum lugar, tá bom? Então, vamos lá. A primeira visão que eu tive é o seguinte. A mudança na educação, tá? É legal porque quando eu tive essa visão, eu também interliguei algumas coisas que eu estava em mente, umas ideias que eu tive em mente. Então, assim, ó. Mudança na educação, coisas boas chegando. A questão educação, gente, ela vai dar uma mudança, vai ter uma mudança, tá? Principalmente em questão de estudo, né? Das etapas, das séries, tá? Então, assim, ó. É algo muito bom chegando na questão escola, ok? Aqui, ó. Quando eu estava colocando minha pulseirinha de cobra, que inclusive é da minha lojinha, tá? Que eu amo ela, ó. Essa aqui é uma produção que eu pedi pra fazer, que eu amo cobra, objetos de cobra. Então, quem quiser também é só chamar a Dani. Eu olhei pra ela e veio uma visão que dizia assim, ó. Vai ter um algo envolvendo muitas cobras. É como se fosse uma reportagem, tá, gente? Ou alguma coisa que envolve cobras. Tá? Então, é uma notícia envolvendo muitas cobras, como se fosse um desequilíbrio. Tá? Ó, o que que eu consegui ver ali na minha visão? Um desabamento, tá? Esse desabamento, ele é assim, ó. Eu consegui, deixa eu botar mais pra cá, senão vai ver. Eu consegui ver um desabamento, mas, na verdade, era um lugar muito alto. Como se fosse assim, ó. um prédio, uma torre, mas, assim, ó. Ele desaba de uma forma súbita. E isso acaba virando notícia. Ok? Na política, tem duas previsões aqui pra vocês entenderem. Tá? Ai, só um pouquinho. O que eu vou falar aqui, ó. O Lula, gente. Hoje eu falei com a Lurian. Eu converso muito com a filha do Lula. Ela sabe. A Lurian, uma pessoa de certa forma que me dá ouvidos, né? Ela me chamou e eu pedi, tá, gente? Eu passei o recado, então, do que eu vi ali pro Lula e pedi pra que tomasse cuidado. Tá? Então, ela tá sabendo. Eu pedi pra ela, por favor. Que foi, Joãozinho? Ah! Que foi? Vem cá, com a mamãe. Vem? Então, assim, ó. O Lula, gente, presta atenção que eu vou falar. conversei com a Lurian, falei dos perigos, né? Tem esse fechamento de ciclo. Pedi pra que ela aproveitasse o máximo que ela pudesse. Assim, ó. Eu tomei uma decisão, mostra-se ao Buda. Vou mostrar. Olha que lindo, gente. Lindo, né? Ah! Eu falei uma previsão, expliquei pra ela. E o seguinte, tá, gente? Eu vejo uma substituição. É como se aquele cara que você chama de chuchu, né? Não sei. Ele vai ser substituído. Tá? Vai ser substituído. Ele vai deixar... Aqui, inclusive, a previsão, a última que eu coloquei é assim, ó. Vou até pular pra cá. Ele... Ele vai ser substituído. Tá? Vocês vão ver que tem grandes possibilidades daquele cara que vocês chamam de chuchu, né? Substituí-lo. Esse é o Alckmin? Não sei. Só sei que me veio isso na cabeça. Então, vai ser substituído sei lá, aquela picolé de chuchu, sei lá, aquela criatura. Ai, gente, vocês me matam, me rir. Tá perdendo o poder com essa política. Eu não. Eu não votei pra nenhum dos dois. Eu disse pra vocês que eu ia votar na mulher. Eu ia votar na mulher. Tá? Mas, enfim, né, gente? Temos que cuidar do nosso... Do nosso... Do nosso país. Ó, gente, assim, ó... Tá? E aí, assim, no meio disso tudo vai ter mais uma morte na política. Mas, assim, é por briga. Tá? Não... Talvez não é o político que vai morrer, mas, assim, ó, vira uma notícia de uma... De uma briga por conta de discórdia política. Por isso que eu falei que é pra vocês sossegar o rabinho não ficar... Não ficar batendo boca por política, né? Porque, assim, ó... Uma briga por causa de política que gera aí um desencarno, tá? Tomem cuidado. Não discutam. Não falem. Apenas orem. Ok? Deixa eu só ver aqui... Ah, aqui, assim, ó... Aquele cara... Eu vejo, assim, ó... Um repórter... Comentarista... Não sei como é que fala... Ele tem... O inicial G de gato. Tá? Eu vejo... Esse cara... Ele vem passando... Vai passar por um problema muito grave. Aonde... Ele vem na mídia... Ele vem na mídia... Falar... Tá? Sobre isso. Sobre essa descoberta dessa doença. Gente, um período... Um período... Um período... De muita chuva. Um período... Ah, e assim, ó... Gente, vou explicar umas coisas pra vocês. Junto com essas chuvas... Vai vir muitas doenças. Tá? Junto com essa chuva... Com essas... Barredo, né? Como diz aqui no Rio Grande do Sul... Vai vir... Muitas doenças. Tá? Então... Vamos... Se atentar a isso. Ok? Ah, essa previsão aqui é bem importante, tá? Que eu não consegui saber, gente... Se é... Eu não consegui saber se é pessoa famosa ou não. Então, é muito interessante... A gente... Né? Prestar atenção... Nas previsões. Tá? Ó... Assim, ó... Ah... Neuza Miranda... Oi, professora. Oi, aluna. Ai, que amor, gente. Eu amo vocês. Ah... Assim, ó... Não assim, Júpiter. Uma pessoa... Uma mulher... Veja bem... Ela vai receber algo envenenado... E vai dar uma grande repercussão... Ok? E essa repercussão vai se tornar um mistério... Tá? Vai se tornar um mistério. Ok? Tá, essa aqui já foi. Deixa eu só ver aqui. Ó... Outras previsões que eu não anotei, mas que eu tinha na minha cabeça, é o seguinte. Naquele lugar que chamam de Cracolândia, né, gente? Eu não sei ao certo. Porque, como vocês sabem, eu não assisto TV. Eu tenho uma TV aqui em casa. Olha, eu vou dizer assim, ó... Que faz... Esses dias, eu assisti de madrugada, que eu tinha perdido o sono. Um filme bem legal, sabe? Mas, Júpiter, eu vou ter que passar no chinelo, criaturinha. Não assim... Assim, ó... Deixa eu falar uma coisa bem séria pra vocês. Eu não assisto TV, eu não sei direito. Então, quando eu falo que eu não sei... Não é pra vocês darem risada e quer dizer que eu sou burra. Eu não sou burra. É que eu não assisto TV. Mas me vem na cabeça esse nome Cracolândia. Tá? E assim, ó... Fala que assim, ó... Vai ter um ocorrido muito grave. Onde, mais ou menos, umas quatro ou cinco pessoas vão perder a vida ali. Tá? Então, eu pedi a... Eu até vou anotar isso aqui, peraí. Eu peço pra vocês terem cuidado. Tá? Tá? Cuidado. Ó, eu vejo uma morte, um desencarno na família real. Na família real ocorrendo por esses meses, tá, gente? Vou anotando aqui que o espiritual tá falando. Aquela moça, a Bruna e o Neymar, gente... Eles vão se separar, tá? Eles vão se separar. É... E assim, ó... Vai dar uma grande polêmica. Vocês podem... Vocês podem brigar comigo. Mas eu não vejo, mesmo eles sendo almas gêmeas, que eles vão ficar juntos. Essa moça, lá na frente, a Bruna, ela vai ter um namorado. Aonde? Ele é claro e ele tem um... Os olhos claros, tá? Então, a Bruna e o Neymar, eles vão separar. Certo? Vejo assim, ó... Deixa eu falar uma... Não assim, Júpiter. Olha as pedrinhas que lindas, gente. Essas pedrinhas são da lojinha também, tá? Olha. Elas vêm todas num pacotinho. Vêm sete. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro... Oito, na verdade. Olha que lindo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Tá? Duas previsões bem importantes, tá? Assim, ó... Mais uma morte de uma jovem por conta do silicone. Ou de um procedimento estético. Por causa do silicone... Deixa eu anotar aqui. Ou tratamento estético, tá? Então, assim, cuidado com esses... Pode fazer? Pode fazer, né? Mas toma cuidado. Tomem cuidado. Sempre assim, ó... Com um bom médico... Cuidado. Deixa eu falar uma coisa pra vocês... Sobre o caso da menina Sofia... Eu vi muitas pessoas fazendo chacota, né? Das videntes que estão falando sobre esse caso. Só que é muito feio, sabe por quê, gente? Porque, na verdade... Eu... Trabalharia... Facilmente na polícia. De investigadora. Por quê? Porque eu gosto de desvendar caso. E se a gente tá dando pista... Pra que as pessoas vão ficar debochando? Não tem por que ficar debochando. Se pode ser uma informação valiosa. Né? Então, assim, ó... Mais uma vez... Como eu falei pra vocês... É... Assim, ó... Ali... Eu deixei uma live salva. Vocês prestem atenção nisso, tá? Eu deixei uma live salva. É... O que eu falo desse caso. Só que eu arquivei. Por quê? Eu arquivei pelo fato de que... Tem o meu nenê que aparece. Tá? Então... Eu arquivei aí... Pra... Deixar salvinha. Né? Eu acho que quem tava na live viu. Só que eu não tenho, gente... Como postar a live. Claro. Que sempre tem alguém... Né? Alguém muito rápido... Que pegou e postou, né? Sempre acaba ocorrendo isso. Mas, enfim... Eu não consigo ter controle. Hum... E não dá, né? Pra gente ficar duvidando... Da espiritualidade. A minha versão... Vocês já sabem. Porque já vazaram. As pessoas não respeitam, né, gente? As pessoas... Tu pode falar A. Que elas vão entender B. Tu pode falar laranja. Que elas vão entender tomate. Então, assim, ó. É... Claro. Que depois da repercussão... Eu vou colocar... Eu vou colocar... De novo, tá? Mas aí... Eu vou tapar o rostinho do meu filho. Porque já tem um... Um doente mental lá no AP vizinho falando que... Que vão sequestrar meu filho. Que não sei o quê. Aquele cara... Vocês não podem dar bola pra aquela criatura. Aquela criatura... Coloca uma roupa bem colorida. Parece um verdadeiro palhaço. E fica ali fazendo... Falando de mim. Parte 1, parte 2, parte 3. Igual um retardado. Só que eu não vou falar o nome dele aqui. Porque eu não vou dar palco pra te, tá? Não vou te dar seguidores. Não vou te dar palco. Tu vai fazer palco lá no AP vizinho. Não. Vocês já viram esse homem, tá? Que ele... Ó, e eu vou dizer mais, gente. Eu vou dizer mais. Esse cara... É doente da cabeça. Ele é doente por mim. Ele é doente. Então, assim, ó. Vocês não... Deem trela pra esse doido. Isso aí é um doido. E aquele áudio que ele postou meu, né? Falando... Eu falei aquele áudio. Eu que mandei mesmo. Eu disse, olha... Se tu quer fazer uma live... Eu falei assim, ó. Se o teu intuito é ganhar seguidores, eu te convido. E eu até falei pra ele. Ele falou... Ai, porque não sei o que... Assim, ó. Então, assim, ó. Deixa que ele é doente. Aquilo lá é um doente. É um louco. Então, assim, ó. Deus o livre. Tá amarrado em nome do Senhor Jesus. Esse homem... É um doente. É um doente, gente. Vocês não dêem trela pra essa criatura. Que o que esse homem me incomodou... O que esse homem me incomodou não tá escrito. Só que assim, ó. Eu não vou dar trela. Eu só tô avisando vocês. Que é um doente. Tá? Um doido. Então, assim, ó. Ele que vai... Parar em uma casa e parar de encher meu saco aí. Deus, que coisa... E ainda faz parte 1, parte 2, parte 3. A minha vida pra ele... A minha vida é um filme pra ele. Né? Por quê? Porque ele... O que que ele faz? Ele quer ganhar fama em cima do meu rabo. Mas não vai conseguir. Tá? Não vai conseguir. O que eu quero dizer pra vocês da menina Sofia... Ó, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, Shalini Grazik... Eu... Eu tenho convicção do que eu falo. Tá? Inclusive, eu só falo... Se a espiritualidade me permite. Então, tem que respeitar as videntes, sim. Porque uma informação pode salvar uma vida. Pode salvar uma vida. Olha... Olha... Como eu disse... É o que eu ouvi ali da menina Sofia. Tá? Então... Tem que prestar atenção. E se alguém me chamar e pedir informação, assim, ó... Que for da justiça, da polícia... Eu vou dar. Porque eu sou vidente. Eu vejo. Eu vejo. E as pessoas têm que aprender a respeitar a nossa profissão. E eu levei nas costas a espiritualidade. Tô levando. Chumbo. Chumbo. E mais chumbo. Mas eu tô aqui. Firme e forte. Então, assim, ó... Gente, vocês pensam... Gente, vocês pensam... Uma criança, gente. Meu Deus do céu, Jesus. Amado do céu. Se ninguém tá conseguindo achar... Então, deem ouvidos pra gente. Né? Ninguém tá conseguindo achar. Então, deem ouvidos. Parem de fazer... Parem de fazer confusão e gritaria. Ai, gente, mas... Gente, mas... Deus livre. Pelo amor de Deus. Né, gente? Todas as informações são válidas. Eu acho. Né? Então, assim, ó... Uma visão agora que eu tava vendo aqui na minha cabeça que me veio... Assim, ó... Piauí... Ó, gente, vai ter um ocorrido em Piauí onde vai ter muitas... Muitas mortes. Tá? Um ocorrido em Piauí... Onde vai ter muito desencarnes. Piauí... Vai virar notícia. Então, pelo amor de Deus, mais uma vez eu peço. Vamos orar por Piauí. Que você sabe... Que eu tenho um grande amor por esse local. Tá? Vamos orar. Outra coisa. Tá? Todos os casos... Presta atenção o que a Shai vai falar. De pedofilia. Coisas ruins com crianças vão vir à tona. É como... Se Deus tivesse, assim, ó... De saco cheio. Vai ficar tudo em pratos limpos. Tudo vai vir à tona. Vocês vão ver cada vez mais isso. Sendo exposto em pratos limpos. Tá? É uma revolta literalmente divina. Uma reviravolta, ok? Gente, eu vou entrar e vou sair de novo fazer as previsões pra vocês agora, ok?